O Teu Mundo Era tão triste Naquele dia Que eu te encontrei Falavas De coisas que eu bem sei Pra que chorar Pra que sofrer Se há tantas coisas Pra gente ver Busquei serviço Entre os amores Eu trouxe flores Pra te ofertar Flores de esperança E um mundo novo Para de novo O Teu Mundo Enfeitar Oh, 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 oh O teu semblante era sombrio Que tive medo de te perder Choravas por quem te fez sofrer Dá-me tuas mãos e venha ver Que o mundo é belo pra gente ver Busquei sorriso entre os amores Eu trouxe flores pra te ofertar Trouxe esperança de um mundo novo Para de novo O teu mundo enfeita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh